Uma limeirense cai no conto do carro e do prêmio de 30 mil reais e perde 3 mil reais em Limeira. Mulher vai presa por furtar energia elétrica. E mais, projeto obriga a prefeitura a regulamentar a bicicleta elétrica. E nós iremos sortear o pacote de salgadinhos, né? Salgadinhos. Para quem compartilhou o nosso programa de ontem, caso você compartilhe hoje, vai concorrer a um pacote... Miniquibis. Miniquibis. Começa o Limeira no ar desta quinta-feira. Bom dia para você. Uma excelente quinta-feira. Hoje, 25? Hoje é 24, né, Lucas? 24? Olha, estou adiantado. Bom dia, Lucas e todos os internautas. Hoje é 24 de novembro. Hoje, hoje... Uma vez que faz 24 de novembro, eu sempre me lembro daquele episódio que... Muito marcante na política limeirense, né, Lucas? Ah, sim, foi 24 de novembro. Não, eu confundi, eu achei que era 25. Que ocorreu aquela operação do GAECO que acabou levando para a prisão familiares do então prefeito, na época Silvio Vélez. Faz cinco anos isso, né? Faz cinco anos. Foi no 24 de novembro, foi uma quinta-feira, né? Também quinta-feira, hoje é quinta, né? Também numa quinta-feira. De 2011. São cinco anos já. Dali, do 24 de novembro, que causou todo aquele tumulto político. Abriu-se depois a comissão processante contra o prefeito. Na segunda-feira, 28, também esse ano, segunda-feira vai ser de 28. Dali foram três meses até a cassação do mandato, 24 de fevereiro, né? Mas o 24 de novembro sempre ficou marcada por esse episódio, né? Já são cinco anos, né, Lucas? Como passa, não? Olha, depois disso, por exemplo, a Constância Félix, que foi um dos alvos daquela operação, hoje ela é vereadora eleita, né? Ela que foi presa há cinco anos, hoje, na verdade, em janeiro agora, vai ocupar uma cadeira no Legislativo. Ela teve uma prisão temporária na época, cinco dias, né? Ela foi investigada junto com os demais familiares, responde na justiça por isso, mas ela não perdeu, não tem problemas de ineligibilidade. Se candidatou esse ano, de forma legítima, e se elegeu, né? Se elegeu, está eleita e vai... Se elegeu porque teve gente que votou nela, né? Porque senão ela não ocuparia uma cadeira. Tem mais de 1.200, não sei se... 1.200 votos, né? Votação. E ela vai estar, vai assumir a cadeira em 1º de janeiro de 2017. Rafael, a gente vai aproveitar agora esse bloco do programa para falar sobre as notícias policiais. E como tem golpe nessa cidade, não, Lucas? Como tem golpe, como tem gente que cai no golpe, né? A mulher recebe uma ligação dizendo que ela ganhou um carro. Está fácil, né? Você quer um carro? Que beleza. Você quer um carro? Tem o telefone e você ganhou o carro? Parabéns. Aí deve ser até aquela voz assim, né? Toca o telefone. Atende o telefone. Pois não. Oi, é o senhor Rafael? Exato. O senhor ganhou um carro, o senhor Rafael. Nossa, que legal. Mas não é só um carro, imagina. A gente quer muito mais o bem do senhor. O senhor ganhou um carro. O senhor não entendeu, senhor Rafael? Um carro ótimo. Carro zero, senhor Rafael. Olha que legal. E o senhor ganhou também 30 mil reais. Mais 30 mil? Mais o carro, senhor Rafael. Que sorte. É Rafael Sereno, né? Exatamente. O senhor confirma o telefone do senhor para mim? Confirmo. Isso. Aí o senhor confirma o CPF. Aí está confirmando. Caiu a ligação. O que o Rafael faz? Eu ligo. Liga de volta. Eu ganhei. Eu não posso perder 30 mil. E o carro, gente, você liga de volta. Olha que coisa, né? E aí o que eu faço? Aí você faz um... Aí eu começo a pegar informações. E você simulando, Lucas, você faz um... Para comprovar, para dar mais veracidade, você faz um falso depósito na conta dessa pessoa que supostamente ganhou. Me passa o número da sua conta, Rafael. Vai lá, depositou. Peguei, aí eu pego... 18 mil reais. E é simples, né? É que assim, o problema é que a gente está até de uma forma descontraída aqui, mas fica o alerta. Porque esses pessoal, eles são especialistas. Exato. Aí ele chega... Isso é um monte de lábio, né? Ele chega, um exemplo. Imagina que você tem acesso à sua conta pelo celular, certo? O cara vai lá e joga um envelope no caixa eletrônico. Joga um envelope lá e digita que tem 18 mil no envelope. Vai constar na tua conta um depósito de 18 mil, mas que vai ser averiguado, né? Que vai ter que ser contabilizado. Só está constando, mas não está na tua conta ainda, só está lá. Depositaram 18 mil, foi o que colocaram no envelope. Não significa que tenha 18 mil. A pessoa viu os 18 mil ali e já falou, meu, eu ganhei de fato, o que eu preciso fazer? Você já viu você ganhar prêmio e ter que pagar alguma coisa? Estranho, né, Lucas? Nesse caso, então, dessa limerense, foi pedido para que ela fizesse dois depósitos de 1.498 reais. Um total de... 3 mil, né? 3 mil reais, exatamente. Ela fez o depósito só aí, então, ela se deparou que aquilo poderia ser um golpe, né? Aí procurou a polícia civil, passou todos os números, a pessoa beneficiada pelo depósito, né? Enfim, tudo foi levado à polícia civil. Uma história muito esquisita, mas você vê, né, Lucas? A história parece, como chama? Parece que é... Inverossímil, aquilo que não dá para acreditar, né? Mas acontece, isso é comum e muita gente acaba caindo. E a vítima não foi uma senhora, foi uma moça, né? Uma mulher de 32 anos. Então, tem muita gente querendo enganar as pessoas, querendo ganhar dinheiro fácil. Então, você que recebe ligações, veja de onde vem a ligação, veja se é real, checa antes, não faça nenhum depósito. E nunca deposite nada se você ganhou. Exatamente. Se você ganhou, você fala, amigão, se eu ganhei, me dá. Ah, mas não, não tem que dar nada, se eu ganhei, me dá. Não tem nada de troca, eu não estou pagando pelo prêmio, né? Então, tem que tomar cuidado. Com certeza. Tomar cuidado, porque numa dessas, essa moça perdeu 3 mil reais. 3 mil reais. Você poderia, imagina se ela depositasse 10 mil reais, ou seja, tem que tomar cuidado realmente para que... E eles utilizam, e eles utilizam essa tática, né? Eles mostram para a pessoa, a pessoa dá aquela euforia, a pessoa fica eufórica. Você imagina a pessoa estar precisando de grana, vê 18 mil ali. Só que não está na conta dela, os caras são estrategistas, né? Se você faz um depósito, está lá o depósito, mas só vai cair depois que contabilizar. E o envelope está vazio, gente. Exatamente, tem que tomar muito cuidado. Falando em golpe ainda, Lucas, você lembrou de que a gente comentou daquele caso? Ah, não, é o show do golpe, então. Aquele caso da dupla lá de mulheres. De Mojiguassu? É, uma de Limeira, né? A de Limeira, as investigações da Polícia Civil estão quase descartando a participação dela. Ah, entendi. Mas o que acontece, Lucas? Foram recuperados alguns objetos. Dá uma olhadinha aí nessa piscina, piscina de bolinha, né? E uma... É brinquedo inflável isso? Isso. E uma cama elástica. Se você reconhece esses produtos, procura a Polícia Civil, porque isso foi recuperado na casa dessas mulheres investigadas. Elas prestaram depoimento ontem lá na DIG, né? Então, esse material está em poder da Polícia Civil. Se você conhece alguém, se você trabalha com esse tipo de material, dá uma ligada lá na DIG, entra em contato com o pessoal lá, os telefones, ó, 3451-2775 e 3441-4997. Ajuda a Polícia Civil a encontrar os verdadeiros donos desses objetos que foram furtados. Hoje, madrugada já desta quinta-feira, bairro Graminha, uma mulher de 52 anos... Não foi nada do que aconteceu lá em Brasília, Lucas? Não foi, né? Você vê que foi, né? Lá em Brasília estão querendo se livrar lá, provar um projeto de lei para amnistiar aquela questão de caixa 2, né? Você viu isso, cara? Lá é engraçado. Usar ninguém. É difícil ir para a cadeia, né, Lucas? Não, você vê, e aí, assim, né, lá em Brasília o povo faz tanto e não vai para a cadeia, né? Isso é. A mulher estava fazendo um gato de energia, furtando a energia elétrica. Não que o Lucas e o Rafael sejam coniventes com o furto. É furto, né? Mas nas devidas proporções, tem um desequilíbrio exacerbado, um negócio impressionante, né? Pois é, ali no gramí... Fez um gatinho, foi presa. Você faz um dinossauro em Brasília e não vai preso, cara. Pois é, Lucas, e essa mulher, ela foi vítima de uma vítima. Ela foi denunciada anonimamente, ou seja, deve ser alguém que não gosta dela, ou alguém que queria ferrar ela, vamos dizer assim. Esse é o português, claro. Ligou para a guarda municipal, olha, tem uma mulher ali que faz ligação irregular no poste, né? Ela furta energia. A guarda municipal... Olha as imagens aí, olha a imagem do gatinho aí, ó. A guarda municipal foi até o local e realmente constatou. Ela desviava, tirava energia desse poste padrão para a sua casa e isso é furto. E é furto qualificado ainda, viu, Lucas? Furto qualificado e o risco, né, Jim? Você... Sim. Alguém deve entender o mínimo possível de... Para fazer isso, né? Para fazer uma gambiarra dessa e furtar energia. Agora, é furto qualificado, vai para a prisão. Essa mulher foi recolhida para a cadeia e ela está presa. Enquanto isso, tem tanta gente que desvia dinheiro por aí nesse país e não está presa. Eu não sei se arbitraram fiança. Nesse caso, eu não tenho essa informação. É possível que sim, né, pela questão do furto. Essa fiança não deve ter sido paga e essa mulher, então, foi presa. Pois é, Lucas. Próximo bloco, vamos falar sobre um projeto de lei que está querendo obrigar a prefeitura a regularizar, a regulamentar a circulação de bicicletas elétricas na cidade. E nós vamos fazer o sorteio também, hein, sorteio do pacote de salgadinhos. Lembrando que você compartilha hoje, você concorre a um pacote de miniquibes amanhã. A gente volta daqui a pouquinho. Para você jovem que gosta de uma balada, nada de beber e depois dirigir. Isso não combina. Ligue para a Limeira Radiotax. Taxistas preparados vão levar você para a sua casa com toda a segurança e conforto. Reúna os amigos, faça uma vaquinha. O custo sai bem barato. Limeira Radiotax é qualidade e segurança para você. Então, se você curte uma balada, não coloque a sua vida de outras pessoas em risco. Chame a Limeira Radiotax. É, a nova lei já está em vigor e quem for flagrado dirigindo alcoolizado será multado em R$ 2.934. Seja prudente, curta a sua balada e chegue em casa com conforto e segurança. Chegue de Limeira Radiotax. Trabalhamos 24 horas por dia. Temos 27 taxistas espalhados pela cidade em menos de 15 minutos. Um deles chega até você. Agora, a Limeira Radiotax também é parceira da CIL, Associação Comercial Industrial de Limeira. E atenção, quem é associado tem desconto na corrida aqui na Limeira Radiotax. Mais uma prova do trabalho sério desenvolvido aqui. Precisou de tax? Chame a Limeira Radiotax. Estamos de volta com o Limeira no ar. Nós já vamos fazer o sorteio dos prêmios aqui, do prêmio, do pacote de salgadinhos. Mas antes, vamos dar duas notas aqui. Rafael, um projeto de lei quer obrigar a prefeitura, pensando na questão da própria segurança. Esse projeto de lei quer regulamentar as bicicletas motorizadas. Já foi aprovado, viu, Lucas? Já foi aprovado, né? Nesta semana, segunda-feira. É da Lubogo esse projeto. O projeto da vereadora Lubogo, ela apresentou esse projeto. Essas bicicletas elétricas estão cada vez mais comuns, né, Lucas? E nesse projeto, ela obriga a prefeitura a regulamentar a circulação desse tipo de veículo. Essa circulação, na verdade, ela já tem uma certa regulamentação de acordo com o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o responsável por definir as regras, né? Mas falta algumas, falta a regulamentação local, né? Por exemplo, questão de segurança, principalmente a questão de segurança. Então, tem alguns itens que são necessários e que a vereadora enfatiza muito nesse projeto de lei, como capacete, aquela campainha, né, que eles falam também, espelho retrovisor, pneus em boas condições de uso, ou seja, são itens necessários para que haja uma boa circulação desse tipo de veículo na cidade. E hoje circula como uma bicicleta comum. Exatamente. Não precisa usar o capacete. Exato. Não tem nada que obrigue a pessoa a colocar pneus em bons estados, não tem retrovisor, não tem nada. É uma bicicleta, a única diferença é que ela tem motor, né? Exatamente. Então, a vereadora apresentou esse projeto. Se for sancionado, o município, então, terá um tempo para fazer uma regulamentação, que é, mais ou menos, Lucas, definir, por exemplo, o que é item obrigatório e como será fiscalizado. Então, de acordo, se for determinado item for obrigatório, os agentes de trânsito, por exemplo, da cidade, quem for definido ali como órgão de fiscalização, terá de verificar se quem utiliza esse veículo tem todos esses itens, né? Vamos aguardar. Você que usa bicicleta elétrica acompanha essa discussão que passou na Câmara, agora vai para a Prefeitura. Rafael, última nota antes do sorteio. Campanha contra a tuberculose, né? Exatamente, Lucas. Está sendo feita nessa semana. Ana, quem apresentar tosse por dois dias seguidos, né? Quem está tossindo muito, ou melhor, dois dias não, mais de duas semanas. Uma tosse constante, né? Aquela que já tem... Porque dois dias é gripe, né? Isso, é. Quem está com muita tosse aí já faz algumas semanas, procura um centro de saúde mais próximo para você fazer o exame que diagnostica a tuberculose, né? É uma campanha preventiva, principalmente para identificar e possivelmente começar o tratamento, né? Quando se identifica de maneira precoce, tem mais chances de eficácia no tratamento. Só nesse ano... Como praticamente todas as doenças, né? Exatamente. É importante... Só nesse ano, Lucas, 75 casos de tuberculose foram registrados em Limeira. Então, é muito importante. Todos os centros de saúde da família na cidade de Limeira estão instruídos a fazer esses exames. Se você apresentar esse sintoma, converse no centro de saúde da família mais próximo da sua casa para você ver se está com tuberculose ou não. Isso é importante, né, Lucas? É legal, é bacana, é importante a campanha. Vamos fazer o sorteio, então? Vamos lá, Lucas. Atenção. São 38 nomes. 38 nomes, atenção. 38. Foi. De 1 a 38, ok? Vamos lá para o sorteador. 38. Vamos dar bala aí para ver. Vai de novo, que eu acho que ele travou. Aí, agora sim. Número 20. Número 20, número 20, número 20. Meg Tifum. Meg Tifum. Então, a Meg, deve ser a Meg, né? Deve ser, Lucas. Ou melhor, o responsável por Meg Tifum, né? A gente não consegue. Mas acho que deve ser mulher. É, porque de repente pode ser, a pessoa pode até achar que é ofensivo, né? Chamar a Meg, se for o Meg. Então, assim, a pessoa, no caso, manda uma mensagem para a nossa página que nós responderemos com o cupom eletrônico. E é comum isso, né? Tem nome que... Um exemplo, Valdeci. Valdeci, eu já conheci Valdeci homem e Valdeci mulher. Aí, às vezes, é o A. Então, tem nome que é... É, mas faz o responsável por esse... Tem nome que acaba tendo tanto para homem quanto para mulher, né? Está sempre participando, viu? Que legal, bacana. Vamos embora? Vamos nessa, Lucas. A gente volta amanhã com mais um Limeira no ar, uma excelente quinta-feira a todos. Deus abençoe você, toda a sua família e até amanhã com mais um Limeira no ar. Valeu!